Olha que desce novinha, desce pra matar o rei Desce novinha, desce pra matar o rei Desce novinha no paredo do vovô Olha no seu rabalado, abração do varanda show Eita! Olha no abração seu Francisco lá no varanda show Estrada do tapecido pela serra Vamos alcançar menina Ué, divulgações Rau, 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 rau Eita, porrazão O meu avô gosta de ver a novinha no sano Na televisão passava o dia olhando Pedeu partido o gado pra montar o paredão E pra dançar forró lá no meio do salão Quando ligou o som a novinha se aproximou Olha no seu rabalado Faz a pressão do rebaixo, olha que desce Novinha, desce pra matar o vei Desce novinha, desce pra matar o vei Desce novinha no paredo do vovô Olha no seu rabalado, abração do rebaixo Olha que desce novinha, desce pra matar o vei Desce novinha, desce pra matar o vei Desce novinha no paredo do vovô Olha no seu rabalado, abração do varanda show E tome forró Rau, rau, esqui, rau, rau Esqui, rau, rau, esqui, rau, rau Sucessão O meu avô gosta de ver a novinha dançando Na televisão passava o dia olhando Pedeu pra divulgado pra matar o paredão É pra dançar forró lá no meio do salão Quando ligou o som a novinha se aproximou Olha no seu rabalado Faz a pressão do rebaixo, olha que desce Novinha desce pra matar o vei Desce novinha, desce pra matar o vei Desce novinha no paredo do vovô Olha no seu rabalado, abração do vei Baixo o olhando que desce Novinha desce pra matar o vei Desce novinha, desce pra matar o vei Desce novinha, desce pra matar o vei Ei, 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 vai E tome, porró Sazazim Bahia ao vivo Uou, divulgações Vem fazer mais aí no YouTube Para a pegada do swing do porró Rom, rom, esquivão, rom, esquivão, rom Eita, porrazão Sazazim Bahia ao vivo, meu patrão Série militar e traduções Meu parceiro é o Divulgações É uma semana de divulgações Divulgações, vai aí que eu tô chegando Esse é o balanço que eu quero ver Esse swing dança, eu danço a você O balanço é o swing, essa pegada Dois comigo, essa batida é o swing Esse é o balanço que é pra você Esse swing dança, eu danço a você A batida é o swing, é a pegada Não sou comigo, essa batida, essa pegada Que te bala com o toque, que te bala com o toque Que te bala com o toque, que te bala com o toque Dança comigo essa batida, essa pecada E tudo em forró Sá Jési Bahia ao vivo Sá Número de Terra e Produções Nome dela é Nando Guido, nome dela é Tão Ruana as Teclas Para Gabi Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar A festa começa agora E não tem hora pra parar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Mas a festa começa agora E não tem hora pra parar Que te bala com o toque, que te bala com o toque Não só comigo essa batida, essa pecada Que te bala com o toque, que te bala com o toque Esquite bala com o taco, esquite bala com o taco Dança comigo, essa batida, essa pegada Vai, vai, vai Bora balançar, que seja se vai ao vivo É o verdadeiro Divulga aí o é o Divulgações Vai lá, pega da luz unida, olha o balanço do borrão Bora, meu parceiro, seu Rufino Garufa da casa de material, Rufino Meu parceiro, Raíl, super reduções Rau, rau Fui pro farró e tava bagunçado, nada Tô dançando, curtindo, molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão, no miudim Outro minuto, cê ouviu cochichado Tô agarrado, velho, e dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá bolinha, né? Tu quer o velho, vem Tu quer o velho, vou que saca que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá noidinha, né? Tu quer o velho, vem Tu quer o velho, vou que saca que tem Olha lá, pega a bola no swing, olha o balanço Toc, tic, 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 tic Uau, divulgações Divulgações, tic, cd Olha lá, pega a bola no swing, ei Fui pro farró e tava bagunçado, nada Tô dançando, curtindo, molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu noção no salão do Mildin Foz minutos, eu ouvi o cochichado Tu agarrado, velho, e dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho, vem Tu quer o velho, porque saca que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho, vem Tu quer o velho, porque saca que tem Olha lá, pega a bola no swing, olha o balanço E alô, Depósito Rufino, C.I.T. Marcenaria Chama as amigas para afrontar Bota a bunda pra mexer e eu boto é pra atorar A bunda pra mexer e eu boto é pra atorar A bunda pra mexer e eu boto é pra atorar Eu e o Zezinho vai descer até o chão Vai paralisa, como não no chão vai paralisa Como não no chão eu paraliso Como não no chão vai paralisa Como não no chão no escuro dessa inveja minha luz é neon Como não no chão vai paralisa Como não no chão eu paraliso Como não no chão vai paralisa Como não no chão Isso é TR Produções Chama as amigas para afrontar Bota a bunda pra mexer e eu boto é pra atorar A bunda pra mexer e eu boto é pra atorar A bunda pra mexer e eu boto é pra atorar Vai eu e o Zezinho vai descer até o chão Vai paralisa, como não no chão vai paralisa Como não no chão eu paraliso Como não no chão vai paralisa Como não no chão no escuro dessa inveja minha luz é neon Vai paralisa, como não no chão vai paralisa Como não no chão eu paraliso Como não no chão vai paralisa Como não no chão E o Zezinho vai ao vivo Mala que eu não sou cachorro Nem sou vira-lata Vem beber comigo e quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro Nem sou vira-lata Vem beber comigo e quem cair primeiro paga Vai, 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 vai E o Zezinho vai ao vivo Tô não falando que eu sou cachaceiro Eu não trabalho, bebo o dia inteiro Não quer saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro Tô virando o copo de janeiro a janeiro Eu tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro Esse caboclo vive querendo me dar conselho É tudo botequeiro Falar depois da meia-noite eu já to zarei de novo O viado quer falar que eu bebi, eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo Olha que eu não sou cachorro Nem sou vira-lata Vem beber comigo e quem cair primeiro paga Eu não sou vira-lata Vem beber comigo e quem cair primeiro paga Olha aqui, eu não sou cachorro Nem sou vira-lata Vem beber comigo e quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro Nem sou vira-lata Vem beber comigo e quem cair primeiro paga Para a dança forró Eu tô falando que eu sou cachaceiro Eu não trabalho, bebo de tereiro Tu quer saber o nome do meu companheiro É o velho barra, ainda tô virando Copo de janeiro a janeiro Eu tô bebendo, eu tô pagando, é com meu dinheiro Esse caboclo vivo e querendo me dar conselho É tudo botequeiro Falar depois da meia-noite, eu já tô zarindo e não Via de quem falar que eu bebi, eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo Olha que eu não sou cachorro, nem sou vira-lota Vem beber comigo e quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, nem sou vira-lota Vem beber comigo e quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lota Vem beber comigo e quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lota Vem beber comigo e quem cai primeiro paga Eu te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a braba na sentada Paga de santa, toda canhada Tá chamando atenção com o barulho da quicada Pa, 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 pa É o barulho que ela faz quando começa a quicar Olha aqui, pa, 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 pa É o barulho que ela faz quando começa a quicar Eu te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a braba na sentada Olha que paga de santa, toda canhada Tá chamando atenção com o barulho da quicada Olha aqui, pa, 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 pa É o barulho que ela faz quando começa a quicar Olha aqui, pa, 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 pa É o barulho que ela faz quando começa a quicar Chama na pegada no swing, olha a batida Eu te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a braba na sentada Olha que paga de santa, toda canhada Tá chamando atenção com o barulho da quicada Olha aqui, pa, 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 pa Olha aqui, pa, 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 pa É o barulho que ela faz quando começa a quicar Olha que pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começar Joga na pegada, vai, 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 vai TR Produções Em nome de Depósito Rufino Peitema Senaria Ui, é o G3 Eita, bubado Olha o pegador do swing São José de Bahia, vivo E pode botar no paredão E a porrada é segura, viu? Olha o pegador do swing Alisa que eu cheguei Eu sou filho de doutor, engenheiro formado Devagado como todo filho é Toda família tem que ter desmatelado Sou viciado em forró e cabaré Sou filho de doutor, engenheiro formado Devagado como todo filho é Toda família tem que ter desmatelado Sou viciado em forró e cabaré Fim de semana, me leve pra tomar cana Do meu paredão bota, cd para tocar A onda chega, mulherada, tira a onda Olha o caminhão, chega, né? Sou porroseiro, bilheteiro e pé de pinga Sou engenheiro, caçulou da família Sou bilheteiro, porroseiro e pé de pinga Sou engenheiro, caçulou da família Sou filho de doutor, engenheiro Devagado como todo filho é Toda família tem que ter desmatelado Sou viciado em forró e cabaré Sou filho de doutor, engenheiro formado Devagado como todo filho é Toda família tem que ter desmatelado Sou viciado em forró e cabaré Sou filho de doutor, engenheiro formado Devagado como todo filho é Toda família tem que ter desmatelado Sou viciado em forró e cabaré Sou filho de doutor, engenheiro formado Devagado como todo filho é Toda família tem que ter desmatelado Sou viciado em forró e cabaré É fim de semana, me levei pra tomar cana No meu paredão bota cedo e para tocar Pra onde chega a mulher Alô, TR, produções Bota a galera pra dançar aí, ó Sou porroseiro, bilheteiro e pé de pinga Sou cachaçê Sou bilheteiro, engenheiro Bora balançar, meninas Vem, 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 vem Eu sou filho de doutor, engenheiro formado Devagado como todo filho é Toda família tem que ter desmatelado Sou viciado em forró e cabaré Sou filho de doutor, engenheiro formado Devagado como todo filho é Toda família tem que ter desmatelado Sou viciado em forró e cabaré Vai, 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 vai Hon, hon, esqui, hon, hon Sou jazimba e ao vivo Divulga nós aí, UEL Divulgações Blacks and Days Isso é jazimba e ao vivo Alô, UEL Divulgações Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá servendo Pode vir quente que o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá servendo Pode vir quente que o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problema seu Engano seu Problema seu Engano seu Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá servendo Pode vir quente que o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá servendo Pode vir quente que o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problema seu Engano seu Problema seu Reimando seu Amor Bora dançar Asga César de Bahia Vivo Ué Divulgações Ormiga Xemez Toca aí Black Xemez Eu tô fazendo um lançamento É pra tocar no paredão E as novinha vai dançando e rebolando até o chão Eu tô fazendo um lançamento É pra tocar no paredão E as novinha vai descendo e rebolando até o chão E dano bundada Bundada no chão Dano bundada Bundada no chão Matando bundada Bundada no chão E dano bundada Eu tô fazendo um lançamento, é pra tocar no paredão E as novinhas vai dançando e rebolando até o chão Eu tô fazendo um lançamento, é pra tocar no paredão E as novinhas vai dançando e rebolando até o chão E dando bundada, bundada no chão Mas dando bundada, bundada Desce, 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 desce E dando bundada, bundada Chega na pegada do ronão E tome, forró! Foca aí, Black Series! Essa aqui é pra tocar no paredão Hoje eu vou beber, vou botar pressão Hoje eu vou voltar pra minha casa Hoje eu vou beber, vou botar pressão Ela vai voltar pra minha casa Não, não, hoje eu vou virar O Fabio Atchunção Ela vai no chão, chão Ela vai no chão, chão Hoje eu vou voltar pra minha casa Não, não, ela vai no chão, chão Ela vai no chão, chão Hoje eu vou virar O Fabio Atchunção Vai, vai, vai E tome, forró! Aqui é pra galera balançar E tocar no paredão, meu rei Eita, forrózão! Oh, oh, hoje eu vou beber Vou botar pressão Hoje eu não voltar pra minha casa Não, não, hoje eu vou beber Vou botar pressão Não, 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 não Hoje eu vou virar O Fabio Atchunção Ela vai no chão, chão Ela vai no chão, chão Eu vou voltar pra minha casa Não, não, ela vai no chão, chão Ela vai no chão, chão Hoje eu vou virar O Fabio Atchunção Vai, vai, vai E tome, forró! Meu parceiro é o Divulgações, Samara Divulgações, Pinto C2, Formiga C2, Forrólogia! Isso é Zezinho, Bahia é o Vivo, Alô, é o Divulgações, Paredão Tuxo! Ai pai, para você não tá vendo, que movimento é esse que essa mina tá fazendo? Ai pai, para você não tá vendo, que movimento é esse que essa mina tá fazendo? Abrindo e fechando, e o bumbum balançando, 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 abrindo Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Alô, formiga CD, Black CD A bunda chacoalhando e vai, 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 vai Chama, pegada, vô, swinga, lavativa Sérgio Zimbari ao vivo Sucesso 2019 É o Zezic que tá mandando e a galera pede mais É peça da tequila igual a meriganta É o Zezic que tá mandando e a galera pede mais É peça da tequila igual a meriganta Vai, vai, faz ogan сказалει, faz uma mudma olhar Vai rolando, é cama balançando, é quarto balançando E bunda chacoalhando e vai, 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 vai chacoalhando Alô, foi cama balançando, é quarto balançando Balançando, se balançando, se balançando Alô, foi cama balançando, alô, foi quatro Balança, 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 parça E balança, balança, daí ela quer que é uma balanção É quarto balanção, é ponto chacralhando e vai, vai Chama na pegada, menino Seruma de casa, de matéria e rupindo Tem que ser maçonaria E fome, forró Essa menina quando chega, a galera enlouquece E nesse rovetão, me deu a mulher do chefe Trava a roda que ela vai, eita que mina gostosa Empinar pro seu malvado, tô novinha, cabulosa E desce, 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 que novinha, que gostosa Empinar pro seu malvado, tô novinha, cabulosa E desce, 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 que delícia, que gostosa Empinar pro seu malvado, tô novinha, vai E desce, 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 que novinha, que Empinar pro seu malvado, tô novinha, cabulosa E desce, 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 que novinha, que gostosa Empinar pro seu malvado, tô novinha, cabulosa Eita, porrazão, esse é o Zé Ziba e ao vivo Toca na carreta do baldinho Bora, meu parceiro, pra que você fez Essa menina quando chega, a galera enlouquece Nesse rabentão, fico igual a mulher do xê, a barra, bora que ela vai Essa que mina gostosa, é ir довendo por seu malvado Olha nuvinha 10, 10, 10, que novinha, que gostosa, é ir doendo por seu malvado Novinha, cabulosa 10, 10, 10, o delícia, que gostosa, é ir doendo por seu malvado Oi, novinha, cabulosa 10, 10, 10, 10, que novinha, vai Compartilhe em rang đeian, pelchéever 12, 10, 10, 10, que novinha, que gostosa, é ir doendo por seu malvado Oi, novinha, cabulosa Asga Uau, divulgações Formiga C10 Vitor C10 Eita, porrazão Isso é Zé de Bahia, ao vivo Para meu parceiro, Nando Guita Para Dom Juan das Teclas Alô, Gabi Gabi Aloeveira, o nome dela Olha que minha mulher me pegou Olha que com a menina lá em casa Olha que diz que me viu na vicina Tomando Red Bull, esquivote aí, cachaça Olha que minha mulher me pegou Olha que com a menina lá em casa Olha que diz que me viu na vicina Tomando Red Bull, esquivote aí, cachaça Olha a mulher ligou pra mim, diz que votava na segunda Botou você, chopeiro, me cantou com a vagabunda A mulher ligou pra mim, diz que votava na segunda Botou você, chopeiro, me cantou com a vagabunda E foi notícia no jornal, a mulher apareceu, ela botou fogo na casa e a rapariga correu Fique, fudeu, a mulher apareceu, ela botou fogo na casa e a rapariga correu Olha que chama os bombeiros, chama a polícia, minha mulher me pegou e tá dando na rapariga Chama os bombeiros, chama a polícia, minha mulher me pegou e tá dando na rapariga Olha que chama os bombeiros, chama a polícia, minha mulher me pegou e tá dando na rapariga Chama os bombeiros, chama a polícia, minha mulher me pegou e tá dando E minha mulher me pegou Olha aqui com a menina lá em casa Olha aqui diz que me viu na medicina Tomando rodo e busque, bote aí que é chassa Olha aqui minha mulher me pegou Olha aqui com a menina lá em casa Olha aqui diz que me viu na medicina Tomando rodo e busque, bote aí que é chassa Olha a mulher ligou pra mim Diz que já tava na segunda Eu dou você jater e me catou com a vagabunda Eu dou você jater e me catou com a vagabunda E foi de opção do jornal A mulher apareceu, ela botou fogo na casa E a rapariga correu Vixe, fudeu A mulher apareceu, ela botou fogo na casa E a rapariga correu E chama os bombeiros Chama a polícia minha mulher me pegou e tá dando na rapariga Chama os bombeiros Chama a polícia minha mulher me pegou e tá dando na rapariga Chama que chama, que chama, chama que chama, chama Vai, 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 vai E chama os bombeiros Chama a polícia minha mulher me pegou e tá dando na rapariga Tocando o paredão Tux, maluco CD gravando tudo ao vivo Alô, Uel Divulgações, divulga mais aí, meu garoto Alô, Samara Divulgações Alô, Uel Divulgações, bora lá, Zezinho Bahia ao vivo Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora só pensei em você, não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E durme de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera, força foto junto e os contante já era Deus me livre, mas quem me dera, eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha calma e já ligou preocupado É que agora só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E durme de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera, força foto junto e os contante já era Deus me livre, mas quem me dera, eu tô com pressa A cabeça e turminha, meu coração te espera Eu tô com pressa, a cabeça e turminha, meu coração te espera Eu sei que você já sofreu demais, colecionada essa é a missão de amor Olha no lugar que eu me entendo do seu lado A trilha do teu coração é um campo minado Fala, não dá pra ir pra frente com o pé atrás Inventa desculpas, rejeita chamadas Ignora as mensagens, está sempre ocupada Tá com medo né, abre o coração Nem todo homem é igual, vai ver você dentro da cama errada Fala, nem todo homem é igual, e nem todo eu te amo é cilada Fala, nem todo homem é igual, vai ver você dentro da boca errada Fala, nem todo homem é igual, e nem todo eu te amo é cilada Fala, pegada, olha o swing Eu sei que você já sofreu demais, colecionada essa é a missão de amor Olha no lugar que eu me entendo do seu lado A trilha do teu coração é um campo minado Fala, não dá pra ir pra frente com o pé atrás Inventa desculpas, rejeita chamadas Ignora as mensagens, está sempre ocupada Tá com medo né, abre o coração Nem todo homem é igual, vai ver você dentro da cama errada Fala, nem todo homem é igual, e nem todo eu te amo é cilada Fala, nem todo homem é igual, vai ver você dentro da boca errada Fala, nem todo homem é igual, e nem todo eu te amo é cilada Fala, pegada, olha o swing do borró Fala, não dá pra ir saber o assunto Legenda Adriana Zanotto